A companhia de trânsito composta pelo sargento Ayala, soldado Silva e soldado Melo estava passando ali pela rua Plástico e Castro com União, bairro São Francisco, setor leste da capital quando a vítima chamou os policiais dizendo que acabavam de roubar a sua bicicleta. Os policiais imediatamente saíram atrás do suspeito, o suspeito que ainda estava ali nas proximidades. Após avistar a guarnição, o suspeito que foi identificado sendo Paulo César da Silva Feitosa de 27 anos empreendeu fuga com a bicicleta. Ele largou a bicicleta no canto e saiu pulando os quintais do vizinho. A bicicleta está aqui na central de flagrantes. Ele nos disse também, ele relatou no caso pelos policiais que estava na caixa recebendo seu FGTS quando roubaram a bicicleta dele. Daí ele disse que ia roubar outra bicicleta para ir para casa, porque ele não ia para casa de ônibus, porque ele não sacou o dinheiro. Paulo, por que você roubou aquela bicicleta? Nada não. Evita falando aí que roubaram a sua bicicleta na frente da caixa e você ia pegar o outro para poder ir embora. É verdade? Por que? Não quer falar não direito de resposta. Confesso o crime que você roubou a bicicleta. Bom, ele não quer falar, mas agora ele será ouvido pelo delegado de plantão e lá na frente do delegado tem que se explicar, porque senão as coisas vão ser pior para ele. Com imagens de Osnaldo Rencar, John Silver, do plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. Música Música Música